Imagina o lugar junto com o colorido Pintado na mais bela tela pelo triângulo Imagina o lugar dos sonhos do meu paraíso As cores da felicidade e sorridos pra você Imagina o meu mundo segundo minha alegria Eu agradeço a Deus Daqui o mundo é tão bonito, pode ter certeza É tanta beleza, eu sou feliz demais E o sol iluminando os corações Um beijo no teu mar que me seduz A tua mara que reforça, eu sou o meu paraíso É só robić E aí Então fala E aí Antônio Próximo Os Antônio E aí Eu W